Oi e boas e maldinha como é que é estamos aqui então com mais um videozito maldinha desta vez base simulatória 2021 maldinha só tirar aqui a câmara zita já nós vamos estar a fazer esta viagenzinha aqui que eu não sei como é que se aproximar a câmera mas ok é a rota número 1 que é a primeira que é a primeira vez que estamos a conduzir se bater é a lidar pessoal de onde temos se bater é a lidar António achas que é difícil conduzir aqui ou maldades eu acho não maldades não sei eu tive aqui a dar umas voltas no outro dia com autocarro a dizer fora do serviço só mesmo para me ir habituando aos controles vai ver é um uns caminhos bem apertados vai isso é que é isso é que é a melhor parte que eu gosto mas vou bater de certeza que eu não tenho para tocar com os inês tá bem maldinha a maldinha ali na garagem atrás quando eu ia para arrancar já bati e a mano eu enganei tipo a ré do do autocarro sem querer só vi tipo o autocarro a andar sozinha de mancha atrás e tipo chete da sorte é que o meu cunhado que configurou isto então eu consegui acertar se eu tivesse ali a dar o zoom é pior é a maldinha nós tipo para mexer aqui podemos dar o zoom e tal o zoomzinho podemos abrir aqui a portinha eu tenho um botão só para abrir as portas então bacana o botãozinho é mais fácil temos aqui para tirar bilhetes e graça são 8 e 33 enfim temos a caminhonete ali para fazer é queiramos nos passageiros praticamente é já temos aqui parados os gajos ali a nossa espera é lá calma calma é lá e já bati mas como é que isto a tocou a remetida o tevis ai meu deus sério eu não entendo bem como é que o tevis fica na ré já tá e isto tem gata a ré sozinha é boi aleatoriamente pessoal não tô habitado a isto sério não tô mesmo acho que é para a direita que temos que ir só se vai mudar passagem és um querido é claro que eu sei virar o autocarro claramente que eu não vou bater neste carro muitíssimo claramente que eu quase bati no gajo coitado nem olhei para a passadeira ok pessoal tá aqui a nossa primeira paragem ok calma e o que está mais aqui é eles está aqui abrir as portas e os bacanas estão aqui entrar a senhorita como é que está pegar aqui o meu controle que é para tirar tickets ou bilhetes ou algum cara a senhora diga-me lá o que você quer estudante e o carassas dia e acho que é só um não é um dia aí eu tenho que dar touca à senhora a senhora vou pensar no seu truque que eu não sei dar então eu tenho que dar aqui acho que é quatro horas e tal a ela a senhora estava para ser que não sei lhe dar o touca ok falta 60 sétimos calma não é assim tão difícil dar touca afinal ninguém mais não há ninguém boa então vamos embora não há ninguém não há ninguém puxar as portas ligar o pisca onde é que é o pisca aqui já nem me lembro é aqui deste lado já e aí o comando pessoal sem direto aqui o meu comando que está um bocado complicado amigo não passa agora que eu tô a passar eu sou um motorista perigoso sócios o pisca aí é ligado só tipo a torre acho que este é suposto ir em frente pelo que eu estou a entender não consegui ir mais rápido que isto ok pessoal desculpem não sei bem porque é que não consigo será que tenho que pôr-me não sei não faço nem mínimo acho que é só assim que ele anda o que é que é que eu acho que era o carrito que me devia dar passagem não deu só cagou em mim e aí os gás pedem logo para descer ai não ai não os gás logo não é muito isto é maluco não vamos descer concordo que a mãe em que está mais ah então Kiko estou a gravar Kiko né estou a gravar que é um jogo bem à toa ficar já aqui sim um ticket por favor eu colico ao ticket mal tinha ticket de senha e bala acho que é este isso é o estudo que foi nítese obrigado ? ao que disse ? perguntar ahahahahah é logo 좋at ahaha ahahah ahahahah Ah, WTF, pera... O que é que se está aqui a passar, pessoal? Está aí um passageiro já a parvo dos carretos, calma aí. O que é que se está aqui a passar mesmo? Ah, o gajo queria descer! Oh sócio, desce-te na próxima paragem e o que até te lixas. Ah, desce-te na próxima paragem. Não, estou a brincar, vou-lhe abrir as portas. Olha, mas sai ainda hoje, convém. Um gajo, ah, 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 estás a ver. Sou um ótimo turista, claramente. Amigo, vais-me dar passagem que eu não vou parar. Cozes a tua pelo peão, tipo na boa. Peixe, 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 maldades. Ah, Kik, que saudades tuas, Sónix. Eu sei simpático e que gaj manda-me a bosta, não é? Que desumilde, é isso. Claro, olha, até o sinal ficou vermelho. O vermelho daqui quase não se entende. Eu também cheguei imenso por ti, acredito. Eu estou a chegar neste momento. O gajo é uma filha da mãe, mano. Ah, Kiko, que desumilde. Ah, ah, maldinha, é lidar. Eu deixei que o gajo ali sair ali fora da paragem, porque, ah, eu sou um motorista claramente muito simpático. Claramente. E, ah, o Kiko mandou-me foto ao barco de dentro aqui. Oh, meu Deus! E, ah, 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 ah. Vamos. Vamos ver aqui. Ah, mas nesses gaj aqui para a ideia é muita bilhetos. Fonix, chatos. Os marajeros. Ah, e a deitou cá mais. Ah, esses são muito bondosos, esqueci. Só muita bondade, é muita bondade hoje em dia pessoal, sabem como é que é O negar já a dizer que eu não podia arrancar de portas abertas, ah não posso rir, posso tudo Estão toda a bola Só não sabia que dava para arrancar de portas abertas, por acaso não sabia Ei ó sócio, copyrights, não muito obrigado senhor, não me vai dar copyright Um gajo começou a ouvir música dentro do autocar, que isso sócio Copyrights esta hora, não sócio Ah é, vai ver se é um filho da puta querer ouvir música no autocar Até tinha um a querer descer, tinha outra Isso me era chato os gajos, eu passei a ler o vermelho mesmo à toa Só que eu vou virar pessoal, não estou a virar a câmera e olhar para os lados, por causa que isso dá muito trabalho Então é pessoal, dá muito trabalho porque eu tenho que ir ao comando Eu no máximo olhar aqui agora para a máquina e é para tirar bilhetes É o gajo que saiu pela frente aqui do Buzz e tudo Pois é, ô António, sabes que aqui de vez é quando anda gajos aqui sem bilhetes e tu ganhas mais Se tu fostes lá, se tu fostes lá, ia ia, por isso é que eu da canhalda vou ver os bilhetes, só por causa disso Então um, um, um... Choquei este E cada pessoa que não trouxeram um bilhete é de 120 que ganhas Mía, é boa da ficha, então, ao menos ganhamos Fazer ganhar e ganhe Mais alguém aqui para tirar o bilhete? Não, ainda bem. Ainda bem que não há ninguém para tirar o bilhete. Que felicidade é minha. Bem, vamos lá. Deixa-me olhar aqui para a rede de avisação. Vamos logo. Agora já dizem-me que eu não podia arrancar de portas abertas. Não posso o quê? Ai, ai, sécios. Não posso aqui. Não posso tudo. Vá lá, pessoal. Aqui é que vou entrar a campeão mesmo. Não me deram como se fosse certo, então... Ai, ai. Pessoal, aqui basta ter ao pé do acelerador que isto aqui trava. Então é um bocado chato. Tem boa sensibilidade isto. Peraí que a pragem é aqui. Pois. A pragem é mesmo aqui clarinha. Há sempre um para tirar o bilhete. Pois. Há sempre um. Um boi chat. Regular, do dia. Imprimei um. Ah, vou lá. Ah, estou com 0€. Ah, gostei mesmo, boi. Foste o melhor cliente que apareceste até agora, sócio. Claramente. A senhora a velhinha aqui atravessar a estrada. Não sei se os caem passaram. Ah, não, está a ver. Wtf. Não vi o sinal. É, mas esta rota aqui ainda é grandinha a fogo. Meu Deus. Está a vermelha ali à frente. Está a laranja, mas... Quer dizer, está a laranja durante o bem da tempo. Vamos mesmo passar. Ah, uau. Ok. Tirou-me pontos por causa de eu ter passado. LOL. Sócio, vou virar. Vou virar sócio. Ai ai, o gajo entrou junto comigo. Palhaço. Estou para firme, não está certo. E é, o laranja aqui conta como vermelho, eu não sabia, f**k. Só levar ali uma multinha bem boa. Acho que é a última paragem aqui. Ia é. Oh, olhe isso. É o nosso primeiro dia de pagamento já. A cidade vai continuar nos recompensando regularmente. Ok. Isto está a correr bem, então se calhar... Deixa eu ver agora. Se calhar... Ah, não. Acho que não vou indicar a live. Acho que vou fazer tudo em vídeo e depois só ver a live é amanhã. Então, quer dizer que agora vocês podem ir com o levantamento, tá? Ia, ia. O meu cunhado já, tipo, conseguiu endereitar isto. Bacana. Xiii, ganhámos, blé. Agora, deixa eu ver aqui, se eu fizer triângulo e blá, blá, blá. Ok. Ok, aleatoriamente, agora tenho que ir para ali. Não sei se agora isto é roto ou se um só nós estamos a voltar para a garagem. Não é que a pessoa fosse nem a mínima. Ai, ai, isto está em ré. Oi, oi. Vai bater. Calma, segurou. Ok, segurou, segurou. António, lá está a ver eu andar com o autocarro de ré, outra vez? Sempre bom. É sempre bom andar de ré, claramente. Ia, isto é percurso porque a máquina está a dizer a próxima paragem. Então, ia, isto é percurso, ok. Não sei se esse ézinho aqui ou é bom, claramente bom. Sócio, estou a passar. Vou para cima do passeio daqui a nada. Eu nem vou olhar a ver se vem cá, isto é uma coiva tão pequena. Ok, aqui convém olhar. Olha, o borrigo chegou. Como é que é? O que é que está aí? Ai, ai, entrada apertada, o António bem, o António bem avisou que havia entradas apertadas. E eu quase bati. Hum, isso é porque tu puseste jogo mal, seu borrigo. Puseste mesmo. Então fácil é puseste. Pois. Não, não faço, não há piada. Foi no simplificado. Simplificado. Não? Ah, então é tudo mais difícil. É tudo mais difícil. Quer dizer, eu estou a criar empresa também, mas estou no difícil. Tipo, tudo simulado, estás a ver? Simulado é 100%, resumidamente. Ah, no meu não estão. Então foi que no meu estão bons. Ah, mas isso é para PS5, e é? Calma aí que eu acho que está aqui carros, pois. E eu fui meter aqui feito altar e eu vou ficar no meio da estrada, só tapar a entrada as outras. Só se o sinal está a ver, se puderes andar. Muita briga. Ah, estou a ir para a garagem, ok? Ok, pessoal. Estou mesmo a ir para a garagem. Ok. Ai, é pião. Otário. Mano. Ia matando o Valhote, pessoal. Ia matando. O gajo até o sabe para acelerar, correr numa curva. Brutal. Coitado do Valhote. Ainda o xinguei, mano. Ainda o ofendi, mano. Coitado. Ia xingar não, Brasileiro. Como é que é possível? Mãezinha do céu. Falei. Ai, ai, peraí. É para a frente. WTF é para a frente, sócios. Desculpa. Pelo menos o percurso está a mamar a ir para a frente. A gente quer ouvir até aqui. O percurso está a mamar a ir para a frente. Achou. Tínhamos ali paragem. Então, tínhamos um outro. What? Não, aquilo é outra paragem aqui. Ok. É então. Ah, isso aí. Maldito. Ah, peraí. Ah, peraí. O que? Peraí. Ouvi mal. É para quem? Ah, ok. Eu tinha entendido que era para ti. Oh, Borrego! Não metas o carro, otário. Agora mete. Minhas sem minhas bem amas, as duas. Ai, ai. Cheguei aqui à direita. Se não me engano. A pessoa olha aqui à direita. Ele estava a jogar um contra mim. Na altura em que eu saí e fiquei ali a jogar contra ele. Não é essa? Não, não é? Acho que ele estava a jogar com barras. Não sei se temos já que ir para ali. Tem que iniciar outra vez o percurso. Acho que posso já iniciar outro percurso aqui novamente. Não é assim. Não é assim. Antes disso. Antes de ele sair. Antes de ele sair, ele estava a 16h15. Ele tinha-me ganhado. A valha até mete-se a correr em frente ao avesso. Meu maluco. É, foi muito bom. O que? Passagem... Ei. Oh, António. Esta ainda não tinha visto. Passagem comprada pelo telemóvel. Fuck. The fuck. É? O gajo comprou passagem pelo telemóvel. Por que eu entendi. Tipo, what the fuck? E o boete, o que é que queres que faça? E nada a gajo... Acho que não sabia. Dava para fazer. Ah, e está um gajo a bloquear as portas. Oh, mano. Está um gajo a bloquear a porta cá atrás. Ah, senhor. Ou você entra ou você fica, decido. Já agora vou ver as passagens já tipo assim dos gajos. Estamos. Temos. Esqueci-me que aquela é a em estrutura, supostamente. Ha, 120! Muito obrigado. António 120 na primeira paragem. Muito fácil. O gajo entra as escondidas. Ai, olha lá. Eu tipo estou cá. Só porque cobrei a passagem a um gajo Eu cobrei e acabei de ganhar 120 euros assim É bem triste Tu disseste que era um altar Ah ok WTF Tá certo Mas eu não disse ontem que vinha Por acaso acho que... Ah senhor, o carro é outro a passar Por acaso eu ontem estava cá só que até acabou uma novela que eu também vejo normalmente e por isso é que não vi Desculpa Kiko Ele não fez? A minha mãe pegou-me o vício? É a lida ai É o que temos Ele já entra ai 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 O Kiko é O Kiko é triste Puto 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 Só para saberes hoje eu só chego a casa a meia noite Ok Fico em casa Está na minha boca Estás a ver? Até sabes as minhas respostas É verdade Porra senhora você vai cheia de moedas Só para saber Eu gostaria de comprar um ticket Ah porra dois bilhetes na mesma estação ai Estão a usar comigo Certamente Obrigado Eu estou aqui Ai ai Eu me tou tu Ah mano Eu vou entrar bem mais campeão aqui na rua Não é muito evoluído é que vai ser evoluído, não queres? Também é bem verdade. Já agora, eu vais ter que me ensinar umas coisas acerca do Rust. Já vi o que gostou do Rust. Achei piada, achei piada, achei piada. Não gostei, achei piada. Não estou. Hã? Kalip? Eu entendi Kalip, não sei se entendi mal. Isto está um bocadinho assustador. Não sei. Muito. Ficaste triste. Primeira vez que não há bilhetes na paragem. Até fiquei contento. Que chatos. Já vou, já vou. Deixa-me sair direto aqui. Eu vou sacar o primeiro neste jogo. Ah, caralho. Não sei se está vermelho ou verde, mas acho que é verde. Portanto. Vamos lá em frente. No vermelho aqui parece verde, pessoal. Ah, brutal. Sempre bom. Os gatos estão a ter a ponto só por causa do autocarro, tipo. Sim. Só por causa que eu abro as poetas em andamento. Não se pode. Triste-se. Pois. Tirou-me sempre em andamento do autocarro. Eu nem chutei. Mas pronto. Para mim devia ser fácil. Obrigado. Vai lá senhores. Estão os bilhetes tirados. Liga aqui o pisca já para sair. Puxar já as poetas e vai lá. Eu nem olhei para o reto a visão quando saia. Tipo, só basei. É, leva o pisca ligado e tudo. É, guarda-rede é o máximo. Keller, naves. Naves? E é o Keller. Keller! Ai ai, malucos. Ai ai, vocês e essas conversas. Naves, naves. Meio malucas. Estão menos poluídas. Ah tá. É pá, acho que talvez faça. Talvez. Estão menos poluídas. Ai ai. Eu quase parei em mola agora. Quase. É, aqui. Temos que parar aqui. Os gajos que andam. É ela não? Não sei se não vai mais. Rompi o nome do dia, se fosse o nome do dia. Se não tem problema. Hummm... 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 É. Eita é boa pessoa. Só sim se... Obrigado! É pra veres como é que tu me deixes maluco É pra me ver... Ah! Sais na próxima, filho! Sais na próxima! É o que temos, agora não vou mesmo parar É pra me ver como me deixes maluco Ah, sim! Ai, vai descer na próxima Que a próxima é lá à frente Temos paciência Temos o gajo a tirar-me pontos Por causa que ainda deixa o homem sair LOL Eu não quero nem saber O gajo não saiu porque não quis Olha, é o que temos Ah, eu tenho que deixar ali o Buzz agora? Não, o gajo é que não saiu, então Olha LOL Ah, eu tenho que pôr o Buzz em cima do passeio? What the fuck? Ok Acho que é caso eu queira terminar Não, eu baixo, eu baixo sozinho Tu é chata Eu baixo sozinho aqui com o meu Ai ai ai, então eu tenho que pôr o autocarro pra cima ali Onde está aqui o amarelo, achou? Supostamente Muito bom Não saber o que é que agora tenho que fazer, mas ok Ah não, os gajos pediam para o autocarro aqui E tipo aqui E tipo aqui Não sei pessoal Faço na ideia Simplesmente aqui Não tenho acesso Mudar aqui a linha Tenho Pôr fora de serviço e... Aham Aham Olha como caras hoje Fácil Deixa-me ver agora aqui se já... Está com o número 1 à mesma mas está a dizer fora de serviço Já tá Então o que importa É isso senhor Ah era só para deixar aqui Lol Não sei Oh sócia Como é que estás? Como é que estás? Só assim Estás? Não? Ok Não, aqui é para comprar um novo autocarro Lol E vou comprar este Fácil Lá maltinha, todo bonitinho Xii Chão de madeira Epá Bueda lugares É, fiz uma boa compra Definitivamente acho Ainda não o comprei Mas... Está certo Deve ter feito uma boa compra, né? Banquinhos todos chiques Não, Kiko Autocarro é todo chique Temos que dizer a verdade Eu sei que não digo nada de jeito, claramente Eles estão a dizer que é para testar o base A cena é que o volante é maraculado E não via quase nada o Phoenix Também é um base mais comprido então é Não é mal que não via tanto como o outro Ai Kiko, cala-te Tem pisca bonzinha até Ai Kiko, vou-te matar Deixa-me andar rei aqui que vai tragar a repressão Não estou a conseguir para isto não dá para ver? Ok, já pus Passámos ali sem bater Ela até não é totalmente horrível Ela é mais confiável do que o outro Então... Olha o pi Hein? What? O quê? Vou meter ali de rei De rei nada Vou dar aqui a volta aqui pessoal Para aí Abrir para aqui Kiko, Kiko, Kiko Estás-me a tentar matar se não estás a jogar no jogo? Ganda burrico Ah obrigado por te lembrares disso Kiko Ah obrigado por te lembrares disso Kiko Não agora, tipo estás a ver mais daqui a nada talvez Sim Voltei Tenho, tenho Não devias ter dito que tinhas acredita O que? O que? Matem-me então O raio da entrada é bem apertado e o autocarro não vai virar Pois Ah pois Agora já não sofre Hehehe Deixa-me pôr assim reto E agora mandar para cá Deixa-me bater Ai ai Yes Vamos pôr um novo bus Como sempre Como sempre Como sempre Zé Tens-me filhado ai 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 Vamos lá para o vinho Vamos pôr um pouco Ah já estive a ver Boé da metal Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, mil e duzentos e cinquenta e cinco da metal Mãezinha Ai caraças Deve ter batido o base já Ai paguei É sou eu Pois Para uma equipa Lá já podes Sei lá Sei lá Ui Gajo Pai Está pericareando a vira pá Jesus Tem que ter raio em todo Ok Já meti a primeira logo Ah mal tinha este aqui quase que não vira pessoal Quase Não tem nada Não tem nada Ah se eu quiser pôr os pedailles isto aqui mete a mudança Não sabia Lol Não tem nada Não tem nada Ah não Que é este barulho Diz? Kiko, e esse barulho? Autocarro é bem girman, mas assim é que o autocarro é muito ruim Ou começou uma grande destas Que estivesse a abrir e nunca mais parasse Se é que ela quer virar bem Drop? Mais metal, não é? A senhora necessitava... Onde é? Não vou entrar mal Ok, só para comprar a metonavaga Vou comprar outro acaso Também vou ter que comprar outro, outro se calhar é pior Vou passar Já sei, se lhe atruplar, olhe, você paga Diminuir a velocidade aqui assim Pessoal, pouco a pouco quer para entrarmos Se não não entra E mesmo assim quase bate Ok Deixa-me parar aqui O que é que eu tenho mesmo que fazer? Isto Ah, temos aqui, vai ser-nos Não, não temos, não temos nada Esqueçam Temos a cor é dela Ok Não sabemos Não sabemos de que cor é que ele vai ser Mas ok É brutal Ah, então não sabemos, olha Fanny, que se vai ficar esta cor é? Vai ficar assim mesmo Ah, temos aqui pinturas aqui para ele então Agora! Olha lá, o dragão da china O que? Malucos Sim Eu só ouvi dois até agora Uma Caralho, os caras são malucos Não acredito nada para estas cenas É muito esquisito Eu só, não esqueça de poder ir É algo que eu estou por ele Porto Apois Eu gosto de mudar Eu tenho outro lado Eu tenho um tempo Eu tenho um tempo Incrível Estou Eu estou Ah tá muitíssimo bom Fala pessoal da assalta a carrozinho já tá todo bonito Então amorras? Dá com que graças falta pôr a cena aqui Então isso é para dropar as cartas Não se pode andar é? E onde é que isso anda? Ok pessoal tá me a faltar aqui alguma coisa Uiui Via watts É o palmo Já tá Ai ai aqui aqui Não um jackhammer não é Está ok É um jackhammer O carro não vira mais aqui Ele diz um jackhammer 150 scrap Temos que fazer porque ele vai bem fechado Tactical gloves 40 scrap Olha double bear Shotgun 150 Revolver Autoturret Autoturret é 150 Passou bem Bora Large fornece Não Não é isso Então aí a maldinha Basicamente só por aqui mesmo Aqui não alcanço a oferta de serviço E bora lá Maldades E terminamos por aqui Já estou cansado Não não vou Vou comer Não vou comer Ah eu vou já comer Já é para ter ido comer É pessoal nós temos aqui as portinhas Ah a senhora está aqui ainda A senhora está aqui ainda A senhora está aqui ainda Coitado Acho que eu deveria deixar a senhora a algum lado Ok já tenho a penada das grandes Vamos ver se eu deveria deixá-la ali Não sei se eu tinha que deixar em algum lado ou não Para ser a mínima Bem malta Enfim não sei se eu tinha que iria levar ela a algum lado ou não Bem malta Vou terminar aqui o vídeo Que é pessoal bem Foi este aqui o jogo Espero bem que tenham curtido A ideia é formar uma linha de buzz É tipo uma empresa na verdade Então é Uma empresa que é diferente Então é malta bem Fiquem com Deus forte a brancelho Próxima 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 Próxima